Música Livro de Gênesis capítulo 6 A corrupção geral do gênero humano E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e desnasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A terra, porém, está corrompida de Deus.